como um bilionário, mas será que isso está correto mesmo? Eu poderia. Pois bem, apesar de alguns deles não terem a fortuna divulgada, é possível ter uma noção com base em suas empresas e a partir daí saber pelo menos qual posição cada um ocupa dentro do reality. Então nesse vídeo você vai conferir essa lista completa e ficar sempre retotalizado sobre qual Shark é o mais rico do programa. Boa. Número 5. Camila Farane. Camila Farane é uma investidora conhecida por ser cofundadora da G2 Capital, empresa de investimentos que compra participação em outras empresas ligadas ao ramo da tecnologia. Além disso, a empresária também é lembrada como uma das principais investidoras anjo do país, ou seja, ela utiliza capital próprio para investir em empresas novas que possuem um potencial grande de crescimento. Camila vem ganhando destaque nacional nessa carreira de investidora anjo desde 2010 e se dedica principalmente à procura de novas ideias e negócios para se investir. Com toda essa persistência, Farane foi eleita a única mulher bicampeã do prêmio melhor investidor anjo do ano. Caraca, moral, sem moral, hein? A premiação que ganhou em 2016 e 2018. Ao contrário de sua vida profissional, a vida pessoal de Camila Farane mostra-se mais reservada. Ela não gosta muito de gastar. sociais, a empreendedora busca falar mais sobre negócios. Como ela não divulga muito sobre sua vida pessoal, não é possível precisar ao certo qual patrimônio exato que ela possui. Mas quanto ela tem de dinheiro? Eu queria saber o dinheiro. Onde é investido seu próprio dinheiro nas empresas e a partir daí ela não ter negócios como uma fama maior... Ela novinha, mano. Ela conta com a quinta posição do nosso ranking. Porra, ela é a mais pobre? De sucesso? Que isso? Kaito é o CEO e fundador da empresa Chili Beans. Chili Beans? Óculos? Eu tenho óculos da Chili Beans, mano, que eu ganhei. Não sabia que era dele. E também a mais vendida do Brasil, segundo ele mesmo. O empresário teve um interessante início de carreira, até a ideia de vender óculos e a consolidação do negócio. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Falando sobre sua empresa hoje, ela possui um total de 804 franquias e falhadas pelo Brasil, América Latina e América do Norte e até na Tailândia. Vou fazer um monte de fluxo então, mano. O faturamento anual de Kaito Maia, junto a todos esses estabelecimentos, gira em torno de 700 milhões de reais. Que isso, mano? Com muita dedicação e trabalho por parte do empresário. Mas a meta mesmo é alcançar mais de 1.2 mil pontos de venda e faturar mais de 1 bilhão em até 5 anos. Muito mais do que seu patrimônio ou seu dinheiro em caixa. Vamos falar aqui sobre o valor de sua empresa. No ano de 2012, Kaito Maia vendeu cerca de 30% do negócio para o grupo Gávea, pelo valor de 100 milhões de reais. Mas na época, a empresa faturava menos da metade dos números atuais. Não se sabe ao certo qual o valor exato da fortuna de Kaito, mas em 2018, a empresa voltou a ser 100% dele e os valores dessa recompra também não foram divulgados. A empresa possui um valor de mercado já na casa dos bilhões. Que isso, mano? Em uma fala recente em um podcast, ele mesmo afirmou que no programa ele é um shark mirim e tem um poder aquisitivo baixo em relação aos outros bilhões. Que isso, que isso? Vai, o cara vai dar mais sério aí, hein? José Carlos Semenzato. Esse sim possui um patrimônio divulgado e veremos isso mais à frente. Semenzato é um empreendedor brasileiro e atual presidente da SMZTO, uma holding fundada por ele que possui várias franquias, onde se destacam a Odonto Company, a Espaço Laser, a Rockberry. Nossa, essa Rockberry é cara, hein, mano? Uma vez eu era, eu era, eu tinha vida comum ainda, eu não tinha condição, chat, né? Muito tempo atrás. Aí passei em frente de uma lojinha Rockberry no shopping, né? Não sei se era Rockberry, mas agora era alguma coisa Berry, mano. Aí eu olhei pra Carol, Carol, quer tomar um sorvete? Quero. Aí foi ela, né, mano? Custumada a pagar 5 conto em 500ml de açaí. Aí ela foi pegar. Na hora de pegar, chat, era só bagulho brabo, era o MM, tinha um M no negocinho, mano. Não era aquele confete, tá ligado? Porra, o chocolate era um Kit Kat, tá ligado? Era só bagulho doido. Meu irmão, ela foi pegando. Na hora de pagar, deu 40 conto, um copinho pequenininho, mano. Mano, eu paguei com vontade de chorar, velho. É dele, ele, esse miserável que me ferrou naquela época. Profissionalizante, com cursos voltados para informática, gestão, idiomas e outros assuntos. A Microlins entrou no modelo de franquia em 1994. A decisão se provou acertada e a companhia foi além do ensino de computação. Tornou-se uma grande rede profissionalizante. Em 2008, Semenzato vendeu 30% das ações da empresa e terminou de vender o resto da companhia em 2010. No entanto, ele não parou e decidiu criar a SMZTO, uma combi que aceleraria negócios no modelo de franquias. Atualmente, toda a companhia é composta por 13 empresas, com mais de 2.500 lojas em todo o país, com seu faturamento totalizando 3.3 bilhões no ano de 2020. Como foi dito, Semenzato foi um dos sharks que divulgaram sua fortuna. Ele tem um valor um pouco superior a 500 milhões de reais. Na mesma ocasião, ele afirmou não haver problemas em falar dos valores e de ser uma pessoa totalmente transparente. Número 2, Carol Pfeiffer. Carol é ultra na lista que possui o patrimônio divulgado. Essa sim, podemos considerar uma bilionária. Ela é presidente e diretora da área de investimentos da Atom Participações SA, que trabalha no relacionamento com investidores. Carol é fundadora da empresa, que tem seu foco voltado a traders no mercado financeiro. Formada em administração de empresas, desde seu primeiro ano na faculdade, Carol trabalha com a Bolsa de Valores. Ih, mas ela... E seu irmão, Joaquim Pfeiffer, fundaram a Pfeiffer Investimentos. Com política de investimento voltada para day trade, Carol, junto de seu irmão, abriram a Atom Participações, onde a investidora ocupa o posto de CEO e diretora da área de investimentos da Atom. Entendi. Além de suas funções, Carol se tornou o rosto da empresa. Fundada no início de 2013, Atom surgiu com sua filosofia fundada na ideia de investimentos, pensando no curto prazo. No início do negócio, Carol ganhou destaque por sua produtividade e por se mostrar uma boa gestora nas reuniões. Isso contribuiu para que o nome da empresária fosse escolhido para a presidência. Além disso, como foi dito, ela se tornou o rosto da empresa para o mercado. Essa exposição fez com que seu nome ganhasse destaque no cenário financeiro nacional, chamando a atenção de pessoas que têm interesse pela área. Tanto que Pfeiffer é a pessoa que aparece nos vídeos publicados na Atom no YouTube, onde possui milhares de visualizações. Não à toa, Carol é uma das investidoras de day trade mais famosas do país. Entendi. Como foi dito no início, a fortuna da empresária já está na casa dos bilhões de reais. E, para ser mais preciso, ela está avaliada em 900 milhões de dólares, cerca de 5 bilhões de reais na cotação atual. Caralho, vai. Número 1, João Apolinário. O Apolinário é o brabo. Primeiro lugar do ranking, João Apolinário é o fundador e CEO da Polishop. É ele, chato. Ex-avarejista que tem faturamento anual bilionário. João foi responsável pela criação dos valores da empresa com uma estratégia de marketing multinível. Ela pode ser muito conhecida nos dias de hoje, mas na época era uma prática muito inovadora. A gestão de João Apolinário à frente do crescimento do grupo colocou ele entre os melhores empresários do país, tanto que foi convidado em 2016 para ser um dos integrantes do programa de TV Shark Tank Brasil. Junto à Polishop, a estratégia de Apolinário era explicar o produto de forma detalhada ao consumidor, fazendo com que ele sentisse a necessidade e o desejo de ter aquele produto. Para isso, comprava espaços em canais menores e sem programação. Pensando em não ter conflitos com grandes varejistas, João focou em parcerias com empresas nacionais e produtos importados, o que permitia, inclusive, que ele deixasse o produto com preços mais baixos. Muitos colocam o empresário como um visionário, principalmente por ele ter compreendido o marketing multinível em um período em que ele não era comum. Sob a gestão de Apolinário, a Polishop alcançou um faturamento anual de mais de 1 bilhão de reais e lança cerca de 150 produtos nesse mesmo período. Além também da empresa possuir seu próprio canal de televisão, a Polishop TV. Cara, é só para ficar vendo as coisas. E não é divulgado. Porém, esse faturamento bilionário em uma única empresa, além da participação em várias outras, faz de Apolinário ter o reconhecimento de ser o empresário mais rico do programa Shark Tank Brasil. E agora você me pergunta, o que esses sharks têm em comum? O que fazem para serem tão ricos? Sem dúvida, um elemento que está presente na vida de todos esses grandes empreendedores é a procura constante por conhecimento. E a melhor forma de conseguir isso é através dos livros. Mas aquela correria do nosso dia a dia muitas vezes faz com que a gente não tenha tempo ou até ânimo suficiente de ler um livro por completo. Além disso, não será a melhor opção em alguns casos. Imagina quão bom seria se tivéssemos um acesso direto a essas partes mais importantes de uma obra sem ter que ler ela por completo? É exatamente isso que o InstaLivros faz. Ah, miserável, você está anunciando aqui de graça no meu canal, seu corno. Eu, hein? Esses caras devem estar duros, chat.